Santa Rita Santa Rita Presente de Deus para nós Filha, esposa, mãe, viúva Religiosa, consagrada Viveu todos os estados de uma mulher Com santidade, esperança e fé Santa Rita Ouve nossos pedidos Santa Rita Das causas impossíveis Santa Rita Rita de Cássia Tem de piedade de nós Amém Caso se rezou pela conversão De um esposo tão distante de Deus E tudo que pedia a Cristo Rita recebia Por muito agradar a Deus E quando seu esposo morreu E em seguida também os dois filhos seus A dor a consumiu Mas ela decidiu Dedicar sua vida a Deus Santa Rita Santa Rita Ouve nossos pedidos Santa Rita Das causas impossíveis Santa Rita Rita de Cássia Tem de piedade de nós Rosa Amém Amém No convívio Então ingressou Desejou sentir as dores de Jesus Como prova de sua união com Cristo O estigma O estigma Ela recebeu Já a idosa Rita Descansou em Deus E o estigma Agora tinha o perfume das rosas E os milagres ainda acontecem Aqueles que a recorrem com fé Santa Rita Ouve nossos pedidos Santa Rita Das causas impossíveis Santa Rita E a idade Cássia Tem de piedade de nós Amém 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 E viva Santa Rita Amém Amém